MOSTROS! MOSTROS pra todo lado! MOSTROS pra todo lado! MOSTROS! Avisem sobre a fuga. Isolem o perímetro. Fechem as estaduais. E chamem o Brock. Eu sou inútil pra vocês aqui. Estão só perdendo tempo. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô pensando o que mais o Ed Brock não falou sobre o Cletus Cassidy. Por que o Cletus queria que o Ed assistisse à execução? Coisas ruins acontecem perto de você. Vários corpos achados no seu prédio ano passado. A infecção bizarra no restaurante de Lagosta. E você era o único na Fundação Vida quando o foguete explodiu. Agora o Clyde achou a Bonnie e tem uma psiquiatra morta numa clínica que nem eu sabia que existia até hoje. As pessoas estão falando que viram monstros. Monstros? Não, peraí. Como assim? Como assim monstros? Monstros, Ed. Onde o Cletus aparece, pelo visto, também aparece um monstro. Ai, não. Explica pra mim, Ed. Explica pra mim! Como ele faz isso, Ed? Qual o segredo? Como ele faz as pessoas verem coisas? Olha, eu... Eu não posso responder mais nenhuma pergunta sem fazer uma ligação. Vou preparar a sua ligação. Mas sabe o que os segredos querem, Ed? Se espalhar. Por isso é tão difícil esconder. O Ed te pediu pra fazer isso? Não tem mais ninguém pra ajudar. A gente vai se atrasar pra festa. Ele tá com problema, Dan. Ele tá sempre com problema. Vai ter alienígena? Não, claro que não. Eu quero falar com ele sozinha. Você tem a obrigação de falar a verdade independente do seu cliente se alguém se machucar. Te ensinaram isso na faculdade? Ah, oi, Annie. Oi, Annie. Muito obrigado. Muito obrigado por vir. Esse cara é um amor, né, não? Eu tenho que ficar preocupada contigo, Ed. Eu... Eu mandei mal. Tá. Mandou muito mal. Não podia ser pior. E é tudo culpa minha. Eu não sei o que foi, Ed, mas tem que contar a verdade pra polícia. Não, não. Não, não. Eu não posso contar que eles estão atrás de um assassino que também tem um alienígena dentro do corpo. E que ele é capaz de matar todo mundo. Vernon. Fala comigo. O que que tá acontecendo? Não, ele... Ele não tá... Ele não tá aqui. Isso foi um ele não tá aqui de mentira ou ele não tá aqui de verdade? Ele não tá aqui. Meu Deus do céu. É aqui. Incêndio e sandestes. Todas as unidades. Era só o que me faltava. Ed, pensa. Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que ele não aguenta ficar muito tempo sem comer, né? Então ele come galinha e come chocolate. Só isso. E isso só se ele ainda estiver seguindo as regras. A gente tem que achar ele. No caso, eu tenho que achar ele, né? É, você tem que achar ele, por favor. Depois eu, eu, eu vou dar um jeito. Vou tentar. Obrigado. Eu, 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 eu vou dar um jeito.